Bom dia! Na aula de hoje, nós iremos conhecer os níveis de organização dos seres vivos. Como foi passado para vocês na aula anterior, uma das características que nós encontramos para classificar um organismo como um ser vivo é a presença de células. E também vimos que a célula é a menor unidade estrutural formadora de um ser vivo. E quando a gente fala de células, a gente consegue classificar os organismos em dois grupos, dependendo da quantidade de células que nós encontramos no seu corpo. Então, aí nós temos aqueles indivíduos que são formados por uma única célula, como acontece com a bactéria, uma única célula, uma bactéria, outra célula, outra bactéria. Então, seres unicelulares. O paramécio também é um ser unicelular. O paramécio é um exemplar do grupo dos protozoários. E aí o que vai diferenciar um paramécio de uma bactéria é a presença de núcleo. A bactéria não tem núcleo, núcleo celular, e o paramécio já se encontra o núcleo. E depois nós temos aqueles indivíduos que são formados por várias células. Então, são os multicelulares. Um detalhe aqui é que, por exemplo, a esponja do mar, ela possui células, ela é formada por células. Porém, essas células, elas não se organizam para formar os tecidos. Então, não tem tecido, não tem órgãos, não tem um sistema complexo de organização do corpo, no caso das esponjas. Já o camaleão, essas células, elas já se organizam e já aparecem aí os tecidos, os órgãos, os sistemas para formar um organismo mais complexo, ok? Então, vamos entender como que funciona esse nível de organização dos seres vivos. A menor partícula, gente, que nós encontramos no nosso organismo são os átomos, tá? Esses átomos, eles se juntam para formar as moléculas. Essas moléculas estão presentes dentro das organelas e essas organelas, como nós já vimos, estão presentes dentro da célula. Essas células, eu comentei com vocês que elas possuem formatos diferentes e cada formato tem uma função diferente. Então, quando eu agrupo um grupo de células que tem o mesmo formato e desempenha a mesma função, eu consigo formar um tecido. Então, um grupo de células com a mesma função, com o mesmo formato, forma um tecido. Esse tecido, então, como ele é formado por células todas semelhantes, né? Todas iguais, ele irá se juntar e formar um órgão. Quando esse órgão, vários órgãos, na verdade, tá? Quando esses órgãos trabalham, vários órgãos trabalhando em prol de uma mesma função, são, por exemplo, vários ossos trabalhando, então, para a mesma função, que é dar sustentação ao nosso corpo, ajudar na movimentação, proteger alguns órgãos de grande importância. Então, quando eles trabalham para uma mesma função, eles formam um sistema. E aí, quando vários sistemas começam a trabalhar, todos de forma uma integrada, né? Um ajudando o outro, nós temos aí a formação de um organismo mais complexo, tá? Então, o nível de organização que forma um ser vivo é o agrupamento de células, né? De mesma função, que vai formar os tecidos. Esses tecidos se agrupam, quando semelhantes, para formar os órgãos. Esses órgãos irão se juntar, quando eles possuírem a mesma função, para formar os sistemas. E esses sistemas, sistema ósseo, sistema muscular, sistema cardiovascular, entre outros, vão trabalhar todo mundo junto, todo mundo integrado, para formar um organismo. Então, vamos falar um pouquinho desse agrupamento de células que formam, né? Que constitui o tecido. Então, nós sabemos, gente, que o corpo humano, ele é todo integrado. Então, uma parte para funcionar, ele precisa de outra parte. E aí, assim, eles vão trabalhando todo mundo junto, em prol do funcionamento e a manutenção da vida, tá? Então, quando essas células se agrupam, células parecidas e células iguais, com a mesma função, elas irão formar, constituir um tecido. E aí, esses tecidos no organismo humano, eles são classificados em quatro categorias. Então, são eles, tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso e tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, nós vamos encontrar alguns tipos. Então, como exemplo, citamos a derme, que é um tecido conjuntivo, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso e o tecido sanguíneo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses tecidos. Começando pelo tecido epitelial ou epitélio. Como exemplo, gente, de tecido epitelial, nós temos a nossa pele. Funções desse tipo de tecido. Reveste o nosso corpo, tanto do lado de fora, quanto do lado interno, tá? Então, está presente no nosso corpo todo, tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro. Proteção, então, é o maior pele, né? É o maior órgão do nosso corpo, então ele protege, separa as cavidades do corpo. Cavidade seria, de uma forma grotesca, os buracos, os espaços. Por exemplo, entre um órgão e outro, o espaço que fica é uma cavidade, tá? E ajuda também, também pode atuar na liberação de suor, como acontece com a nossa pele. Lágrimas, saliva, leite e hormônios. Um detalhe, aqui no tecido epitelial, ele é formado, as células que o formam, elas são muito próximas. Elas são muito unidas, grudadinhas. Chama a atenção de vocês para a imagem, ó. Aqui nós temos a pele, né? Uma ilustração da nossa pele. E aí, aqui nós temos a célula, ó. E a célula do tecido que forma o tecido epitelial, ela tem esse formato meio cúbico. E aí, percebam, ó, elas estão unidas, grudadinhas umas nas outras, tá? E percebam que a pele, ela é formada por camadas, ó. A primeira camada, né, que é a camada mais superficial da pele, que é a epiderme. Depois nós temos a derme, que é uma camada mais abaixo. E depois nós vamos encontrar um monte de tecido conjuntivo. Já o tecido conjuntivo, esse tipo de tecido, gente, tem a função de unir, de proteger, de sustentar outros tecidos e órgãos. Eu costumo brincar que esse tipo de tecido conjuntivo, ele é meio que tampa buraco. Na onde que tem um espaço vazio, então coloca tecido conjuntivo, tá? As células que estão, que formam esse tecido, elas já não são tão unidas como no tecido epitelial. Aqui elas já estão mais separadas. E aí, essa separação permitiu o surgimento de uma outra, de uma substância, chamada matriz intercelular. É como se fosse uma colinha, como tem um espaço entre uma célula e outra, então tem essa colinha, pra poder, essa matriz intercelular, pra poder grudar uma célula a outra, tá? E aí existe, minha gente, uma diversidade de tecido conjuntivo. E a gente vai comentar sobre cada um, tá bom? Então, ó, primeiro tipo de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo propriamente dito. Esse é o nome dele, tá? Esse tipo de tecido, essa colinha que eu comentei com vocês, a matriz intercelular, ela tem um aspecto meio gelatinoso. E eu posso classificar esse tecido conjuntivo propriamente dito em dois. O frouxo e o denso. A diferença do frouxo pro denso é a quantidade de colágeno. O frouxo, ele tem mais colágeno. O denso, ele tem menos. O que seria o colágeno? O colágeno é uma proteína que dá elasticidade pra pele. Então, quando a gente pega na pele e puxa, ela volta rapidamente. Esse rapidamente, quem tá fazendo, né? Quem tá conferindo essa elasticidade é a presença do colágeno. Chama atenção pra vocês aqui nessa imagem, ó, que é uma imagem de microscopia da pele. Aqui, então, nós temos, ó, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo frouxo, que fica abaixo do tecido epitelial, e o tecido conjuntivo denso. O que eu quero que vocês observem aqui? Percebam que aqui no tecido epitelial não tem pontinho branco. No tecido conjuntivo frouxo, os pontinhos brancos já aparecem, porém em menor quantidade. E no tecido conjuntivo denso, os espaços já são maiores, ó, entre uma célula e outra. O que for, o que tá de enrostinho, gente, são as células. E o que tá em branquinho é essa matriz intercelular, tá? Como um exemplo também de tecido conjuntivo, propriamente dito, do tipo denso, nós vamos encontrar formando, né, os tendões. O tendão, gente, é como se fosse uma borrachinha, e ele une o músculo com o osso. E os ligamentos? O ligamento também é como se fosse uma borrachinha que vai amarrar as articulações, que é o encontro de ossos, tá certo? Depois nós temos o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele vai, então, revestir articulações. Então, entre uma articulação, que é o encontro de ossos, nós vamos encontrar esse tecido cartilaginoso. E aí, nessa articulação também, vai facilitar o deslizamento, né, entre os ossos, pra não ter atrito e pra não machucar, pra ele não desgastar. Nas articulações também, é interessante ter tecido cartilaginoso pra absorver choque. Então, por exemplo, na articulação do joelho e na articulação, na nossa coluna vertebral, entre uma vértebra e outra, nós vamos encontrar um pedaço de cartilagem, né, esse tecido cartilaginoso. Então, ele vai absorver impacto. Então, como se fosse, como se trabalhasse uma, como se fosse uma molinha. Ele não vai deixar o impacto machucar, né, a estrutura óssea. E também a gente vai encontrar como suporte, por exemplo, o nosso nariz, a pontinha do nariz e toda a orelha. Percebam que ele, que é uma estrutura bem flexível, tá? Então, é tecido cartilaginoso. Um outro tipo de tecido conjuntivo é o adiposo. Então, chama a atenção de vocês aqui pra essa célula, ó. As células que formam tecido adiposo são chamados adipócitos. E ela armazena, né, no seu interior, gorduras. Então, ó, uma molécula de gordura, uma molécula de gordura. E o nome bonitinho, né, da gordura são lipídios, tá certo? A função do tecido adiposo, gente, é evitar a perda de calor. Então, é o que nós chamamos de isolante térmico. Não deixa, né, o calor interno do nosso organismo vir pra fora. É uma reserva energética. Então, a gente pode tirar a energia dessa gordura também, desses lipídios. E também protege contra choques mecânicos. Choque mecânico, gente, por exemplo, seria um soco, tá? Então, um soco dado na região do abdômen não vai machucar de imediato os nossos órgãos. Porque nós temos uma camada abaixo da pele de tecido adiposo. Depois, nós temos o tecido ósseo. O tecido ósseo como função, nós temos aí a sustentação do corpo. Então, é o que mantém o nosso corpo, né, em pé. Protege órgãos internos. Então, faz proteção de órgãos que são essenciais pra vida. Como o nosso cérebro, que fica dentro da caixa craniana. E o nosso coração, que fica na caixa torácica, tá? E também é um local de armazenamento de cálcio. E esse cálcio armazenado, esse cálcio é um sal mineral. Faz parte, né, do grupo dos sais minerais. E ele confere resistência. Então, o acúmulo de cálcio nos ossos é o que vai deixar o osso duro, resistente, tá? Então, aqui nós temos os dois tipos. Ó, a imagem mostrando. Os dois tipos de tecido ósseo. O compacto e o esponjoso. O que vai diferenciar um do outro, gente, são os espaços, ó. Percebam que o esponjoso, ele é todo furadinho. Já o compacto, os furinhos diminuem, tá certo? E por último, o tecido sanguíneo. A função do sangue, né, é transportar os nutrientes e substâncias e gases. Então, para o nosso corpo todo. E aí, o sangue, ele é formado por duas partes. A primeira parte, nós chamamos de plasma. O plasma sanguíneo nada mais é que a parte líquida da coisa. Então, ele é formado pela maior parte de água, tem proteína, tem hormônios. Toda a parte líquida. E a segunda parte seria aquela relacionada com as células. E aí, nós encontramos três estruturas. As plaquetas. As plaquetas, elas têm a função de fazer a coagulação do sangue. Coagulagem seria, na hora que a gente machuca, o sangue começa a sair, passa um tempinho e forma uma casquinha. Então, seria a função das plaquetas fazer parar o sangue, tá? Os leucócitos. Os leucócitos já são aquelas células que vão fazer a proteção do nosso corpo. Então, é o responsável aí pelo nosso sistema imunológico, fazer a defesa. E depois, as hemácias ou glóbulos vermelhos. As hemácias são responsáveis por grudar na molécula de oxigênio e levar o oxigênio até as nossas células. Ok? Depois, um outro tipo de tecido. Tecido muscular. Tá certo? Nós terminamos, então, o tecido conjuntivo, gente. E a gente começa a falar agora de um outro tipo de tecido. Que são aqueles que irão formar os nossos músculos. Aqui, as células musculares, nós chamamos de miócitos, que irão formar as fibras musculares, elas possuem um formato alongado. E essas células, elas conseguem alongar e encurtar. E esse alongar e encurtar é o que vai permitir o movimento. Então, quando elas encurtam, a gente consegue dobrar o braço, né? E quando elas se alongam, a gente consegue esticar o braço. Isso é o movimento, né? Através do alongamento e do encurtamento desse tipo de célula, que são os miócitos, é onde acontece o movimento, tá? Função. Então, tudo que tem movimentação no nosso corpo tem presença de tecido muscular. Ajuda também no nosso equilíbrio, na postura e toda a parte de movimentação. No trato digestório, na parte, no sistema respiratório também, tem tecido muscular ajudando, tá? Então, tem tudo a ver com movimentação. E aí, nós encontramos três tipos de miócitos. Então, vamos lá, ó. Três tipos e aí, formando, então, três tipos de tecidos, tá? Tecido muscular estriado esquelético, é um. Tecido muscular estriado cardíaco, o outro. E tecido muscular não estriado. Percebam que no tecido muscular estriado esquelético e no estriado cardíaco, existe aqui no desenho ou nos miócitos, umas listrinhas. Essas listrinhas são as estrias. Essa parte mais branquinha, mais clarinha. Então, por isso que o tecido muscular chama estriado, porque ele tem a presença de estrias. E por que que é esquelético? Porque ele tá grudado nos ossos. E por que que ele é cardíaco? Porque é o que forma o músculo do coração. Então, ó, tecido muscular estriado esquelético, os miócitos, né? Que são as células musculares. Possuem estrias e estão grudadas nos ossos. O tecido muscular estriado cardíaco, ele tem estrias e é o que forma o coração, o músculo do miocárdio. A gente só encontra esse tipo de tecido no coração, tá certo? E o tecido muscular não estriado, ele não tem estria. É liso a célula, ó. E aí, onde que eu encontro esse tipo de tecido? Formando alguns órgãos, ok? Principalmente do tubo digestório. E por último, o último tecido é o nervoso. O tecido nervoso tem a função de processar informação. Então, nós captamos alguma informação do meio externo. Essa informação vai chegar até o cérebro. O cérebro vai entender, vai processar e vai mandar uma resposta, tá? Então, o sistema nervoso, o tecido nervoso, ele faz a comunicação do meio externo com o nosso corpo e do nosso corpo com o meio externo. Nesse tecido, nós vamos encontrar a presença de nervos, de medula espinal e do encéfalo. Mais pra frente, nós iremos falar do tecido nervoso novamente. Então, eu não vou me atentar a alguns detalhes agora, tá? As células que formam o tecido nervoso são os neurônios. E aí, eu tenho uma imagem linda aqui pra vocês. Um neurônio. Esse neurônio, ele é formado por várias partes. E aí, vocês sabem que cada parte tem um nome. Então, começamos, ó, pelo corpo celular, que é onde vai estar o núcleo. No corpo celular, ele começa a se ramificar, formando os dendritos. Depois, eu tenho um desses dendritos, ele se desenvolve, né? Ele se ramifica mais, formando o axônio. Esse axônio, a gente vai encontrar pequenas unidades, ó. São os extratos mielínicos. E aí, na ponta do axônio, ele vai se ramificar novamente, formando a terminação do axônio, ok? Aqui no neurônio, nós vamos encontrar também um tipo de célula, aqui em azul, ó, chamado gliócitos. Os gliócitos são células, é como se fossem a babá dos neurônios. Vai dar proteção, vai fazer a defesa, vai nutrir. E é uma célula muito importante para toda a cadeia que forma, né? Toda a rede que forma os neurônios. Tá certo? É isso, minha gente. Muito obrigada. Até a próxima aula.